Galerinha, nós vamos buscar o Jega ali no açude. Hoje eu estou com um companheiro aqui, bolsa na cara, eu e bolsa na cara. O Jega te chamando, é? Like, like, like. Se inscreve, se inscreve, ativa, ativa o sininho. Bem, vim pelo lado errado. Tudo que começa errado, com certeza vai dar certo. Perder, e você rachar aí pela casa de vocês, pode amarrar, viu? Cuidado com aquele que eu só como miojo. Tenho aqui dentro do mato com esse mineiro e mexa a minha... Eis, sai perto de mim. Olha só. Olha, o que é isso? O estádio do Maracanã é um besouro. Bora pular aqui dentro. Vai, pode ir. Continue, continue. Você está vendo o jumento? Não estou escutando você. Você está vendo o jumento? Rapaz, linhado até o talo, rapaz. O jumento. O jumento. Esses nós são os piores de desatar o nó ruim da gota, viu? Desatou essa gota. Tem a pata da tua avó que está aí. Olha a pata do Guará. Esse cachorro lá que não ficou falar um negócio. Vem cá. Sou a minha cachorra, viu? Sou a minha cachorra. Do jeito, correndo. Pensa, é um homem isso aí. Ele já é um homem já. Ai, meu Deus, uma barata. Juiz, aí fica com uma boça. Que diabo. Xô, 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 xô. Só a minha queixa. Quer contar para vocês. Sabe por que o nome... Esse já é Gabriel? Não tem que ser não, só tudo. São com predas. Amarrei ali. Cala a boca. Pelo amor de... Jesus. Meu Deus, caiu. Caiu, caiu, caiu. Doida me chamando para dar uma voltinha. Vai dar uma volta para o diabo. Viu? Vai lá. A gente toca essa música, ó. No pau, vai no pau. Lá a boca, mano. Um bichinho diferente, olha. Ali, olha. Olha o outro. O outro bicho aqui é tudo perturbado. Nem é que ele parece com o dono, não. Mas é... Oi, oi, oi. Oi, jo. Oi, garerinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta no like aí, garerinha. Me ajuda a deixar daqui, garerinha. Só mostra gato aqui. Só é gato, 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 gato. Sei lá, eu acho que eu já mostrei tudo para vocês. Eu vou mostrar mais o quê? Vou mostrar meu... Vem de noite aqui. Aí você olha para esse bicho aqui, olha. 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 Não parece uma cobra? Parece. Instagram viu que a gente fez um piquenique aqui. Qual é a data de hoje mesmo? Hoje é 11. 2024. Mês de... Dia das Mães. Amanhã. Como tu vai saber? Eita, estava gravando. Harry Potter? Cadê a varinha? A varinha aqui. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. É o danção, diga-meu. Deve só um trastinho para mim. Ai, meu amor. 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 Tô comenta. Tô comenta. Tô comenta. Então é isso, né, amigos? Acabou. Acabou. Ó, ó. Bora de moto. Taca, 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 taca. Quando eu arrancar os dedos. A enfermeira dizia, toma, meu filho. Toma, meu filho. Pega isso aí. Pega. Ô, para, menino. Com a fé. Tem hoje quando eu faço isso aqui, ó. Prepara, ó. Isso aqui vai ser a barraca do beijo. Só pode beijar, viu, Raina. Não vai ficar querendo coisar aqui na barraca, não. Eu vou trepar. Ai, caralho. Oi, galerinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta no like aí, galerinha. Me ajuda a deixar daqui, galerinha.